Deixe-te de treta Porque mentes Ela fica crazy Quando eu falo o nome dela Ela é minha baby Dos meus sonhos Cinderela Senta um pouco e fala só Diz que eu sou teu homem E eu dou nó Para de ser peça do meu dominó Deixas-me num canto Só a ganhar pó Quando me quiser Se eu estou aqui Seja para falar E eu falo para ti Porque nada mudou Só penso em ti E agora Não te vou largar Quando me quiser Se eu estou aqui Seja para falar E eu falo para ti Porque nada mudou Só penso em ti E agora Não te vou largar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto